É sete, oh, é sete, oh, é sete, oh, é sete Falou que foi bom, nós coisou suave Tava ouvindo o som, lavando minha nave Esse é um bling, só fui me chamando Andei bem assim, já que eu tô encostando Mas só que eu sou ruim, volou pra ela Quando a gata li, depois meto a perna Passei na minha mina, pra buscar meus kits Tu me demitiu, agora senta e assiste Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Desde lá da escola o assunto era meu Agora é fase dois na rua Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Desde lá da escola o assunto era meu Agora é fase dois na rua Falou que foi bom, nós coisou suave Tava ouvindo o som, lavando minha nave Esse é um bling, só fui me chamando Andei bem assim, já que eu tô encostando Mas só que eu sou ruim, volou pra ela Quando a gata li, depois meto a perna Passei na minha mina, pra buscar meus kits Tu me demitiu, agora senta e assiste Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Desde lá da escola o assunto era meu Agora é fase dois na rua Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Desde lá da escola o assunto era meu Agora é fase dois na rua Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas да que, com tanto de todas por perto Obrigado.